Continuando a nossa semaninha aí de geladinhos gourmet, fácil venda, né? Aqui eu tô utilizando 375 ml da minha base pra geladinho. E o sabor de hoje é paçoca. Que agora, gente, é só pegar aqui, eu vou colocar 4 paçoquinhas dessa aqui, ó, 18 gramas cada, e acrescentar na nossa base. E bater. E é isso, bater rapidinho aqui porque eu quero os pedacinhos dele no meio, né? E tá pronto o nosso geladinho de paçoca. Batida rapidinha. Pronto. Tá pronto. Agora é só colocar no pacotinho. Bora lá. Vou tá utilizando nessa medida aqui do meu pacotinho, tá? Pronto, gente, olha que lindinho. Amarra. Desse tamanzinho aqui, ó, que eu vou fazer. Pra vocês que fizerem a receita inteira, que eu vou deixar aqui na descrição, vocês escolhem se vão querer fazer esse tamanzinho, pode fazer aquele mais largo, ou ele todo completo. Tá vendo? Tá vendo? Gente, eu vou mostrar uma outra versão do de paçoquinha pra vocês, ó. Pegar uma paçoca, ou essa daqui, desse modelinho que eu comprei, ou daquela quadradinha. E daí você pega e faz assim, ó. Pega o pacotinho todinho aqui, encolhe. Não... A gente não quer que ela quebre. Então, ó, se diminui... Tá vendo, ó? Puxa bastante aqui, ó. Encolhe o pacotinho. Como se você fosse fazer aqueles com geléia, sabe? Com caldo. Coloca ela aqui, ó. Sem quebrar. Tá vendo? Fica desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? E agora, a gente vem com o punil. E coloca. A quantidade desejada que vocês quiserem fazer o geladinho de vocês, tá? Ó. Aqui eu tô vendo que ele deu uma aumentadinha aqui, ó. Ele tá boiando aqui. Aí vai ser bem interessante que na hora que a pessoa for comer, a gente não sabe se ele vai tá no início, no meio ou no fim aqui, ó. Tá vendo? Que ele vai se movimentando até na hora do congelar ali, que a gente vai saber, vai ter que esperar pra saber aonde vai parar. Então fica essa dicasinha muito gostosinha. E fica maravilhoso. Tá vendo? Ó. Ela tá aqui, ó. E é isso, gente, ó. Pode fazer a versão sem a paçoca, né? E com a paçoquinha. Vocês decidem, é uma ideia, né? É isso. Fica a dica aí. E depois que ela estiver no ponto, congeladinha gostosinha, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Pronto, gente. Mais um aqui, dia seguinte. E vamos provar o de amendoim, ó. Gente, lembrando que a gente não é profissional, tá? A gente só quis compartilhar uma ideia de fácil venda pra vocês. Renda extra, tá bom? Bora provar esse de amendoim agora, ó. Todos eles estão muito macios pra cortar. Tá derretendo, né, Núvia? Uhum. Olha isso. Ah, esse aqui é a paçoca. Olha o que eu falei pra vocês. Hum, corta bem. Aí ela tá mais firme. Nossa. Ela tá mais firminha. A paçoca me vira. Deixa eu terminar aqui. Fica mais cremosão, olha. Paçoca. Aí eu quero. Hum, meu. Ó, gente. Olha. Cremozinho. Nossa. Como brinde. Delicioso. Amei. Muito cremosinho. E é isso, galerinha. Mais um videozinho pra vocês de geladinho gourmet no nosso canal. Estão gostando dessa sequência de vídeos? Comenta aí embaixo qual o geladinho que vocês mais gostaram até agora, tá bom? Amanhã tem mais um pra finalizar esses vídeos de geladinho gourmet fácil venda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreva pra acompanhar, não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!